Se você está triste, numa solidão, faça uma poesia para sua paixão, que ela vai voltar. Perguntei ao meu amor, onde foi que eu errei, pra você sair assim, da minha vida, sem dar uma explicação, me deixou na solidão. Já não sei o que fazer, na despedida, vou para o meu quarto e começo a chorar, pego sua foto e começo a lembrar. Se você também está na solidão, faça uma poesia como eu fiz pra minha paixão, que ela vai voltar. Que ela vai voltar, então volte amor, então volte amor, então volte amor. Você passa por mim e nem dá atenção, abaixo minha cabeça pra enganar a solidão. Quando vou dormir, faço minha oração, a Deus entrego a vida, a você meu coração. Nas minhas orações, sempre peço ao Senhor, que mande de volta o meu grande amor. Se você também está na solidão, faça uma poesia igual eu fiz pra minha paixão, que ela vai voltar. Uou, uou, que ela vai voltar. No dia seguinte vi você passar, com outro de mãos dadas comecei a chorar. No mesmo momento ela percebeu, me pediu para voltar, se arrependeu. Lágrimas caíam, caíam sem parar, peguei o meu lenço e o seu rosto eu fui enxugar. Que felicidade, a tristeza teve um fim, no final do baile ela voltou pra mim. Se você é mais um, que está na solidão, faça uma poesia igual eu fiz pra minha paixão, que ela vai voltar. Uou, uou, que ela vai voltar. Então volte amor Uou, uou, então volte amor 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 Uou, 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 uou. Tchau, tchau, tchau.